Acreditando que as mulheres desempenham um papel transformador na economia global, o Serviço de Apoio às Mico e Pequenas Empresas, o Sebrae Rondônia, realizou o evento Empreenda Mulher, no auditório da Assembleia Legislativa na capital. Com o intuito de apoiar quem está iniciando o próprio negócio, o Sebrae realiza ações inspirando e fortalecendo a rede de negócios formalizados, informais ou em fase de formalização. As inscrições foram totalmente gratuitas através do site do Sebrae. O empreendedorismo feminino, gente, é muito importante porque nós mulheres temos muitos desafios que muitas vezes são superiores até os dos homens. Então nós sofremos de jornadas duplas, muitas vezes falta de conhecimento. Então esse evento que o Sebrae, junto com o Sebrae delas, está promovendo, é superimportante para que a gente possa conscientizar a mulher para que ela empreenda melhor. Programas como este, realizado pelo Sebrae, promovem a inclusão produtiva e empoderamento, contribuindo para a capacitação e geração de renda de cada vez mais mulheres em Rondônia, fornecendo as ferramentas e direção correta para o mundo dos negócios das empreendedoras. Promovido pelo Sebrae, Rondônia, o Empreenda Mulher é realizado simultaneamente em oito municípios do Estado, tratando empreendedorismo, empoderamento feminino e muito mais. Além de Porto Velho, o evento foi realizado em Ariquemes, Cacoal, Jaru, Jiparaná, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Vilhena. No evento, mulheres que estão iniciando o próprio negócio puderam conversar com quem já empreende há vários anos com o histórico de superações, tendo a chance de construir uma trajetória de sucesso. Eu estou gostando muito porque o Sebrae nos ajuda muito em conhecimento e em inovação também. Eu estou iniciando agora nessa área de confeitaria e tenho aprendido bastante através do Sebrae também, tendo essa oportunidade e estar tendo novas conexões com as mulheres empreendedoras, conhecendo as histórias delas e também contribuindo com o Estado, vendo o cenário atual que está a Rondônia e como é importante a gente estar junto também com as outras pessoas, adquirindo esse conhecimento. O evento reuniu empreendedoras dos mais diversos segmentos e ramos de atividades. Conforme informou a coordenadora estadual de empreendedorismo feminino do Sebrae Rondônia, Ana Carolina Mello, o Empreenda Mulher 2023 será uma grande experiência para as participantes e promete transformar a visão do empreendedorismo, capacitando mulheres para alcançar todo o seu potencial no mundo dos negócios. O Empreenda Mulher está na sua terceira edição e pela primeira vez presencial e é para exaltar a força e o poder feminino no mundo dos negócios. Nós temos empreendedoras de todos os níveis, desde as iniciantes até aquelas consolidadas, para que juntas nós possamos criar um ecossistema de fortalecimento do empreendedorismo feminino no Estado de Rondônia. O Sebrae acredita que com o Empreenda Mulher são proporcionadas experiências que transformam a visão sobre o empreendedorismo e capacitação delas para alcançarem todo o potencial no mundo dos negócios. Apoiando o empreendedorismo feminino, o Sebrae fomenta também a geração de renda e emprego nas mais diversas regiões do Estado, além de incentivar a diversificação da economia local. Essas parcerias e a participação de empreendedoras tão inspiradoras fazem com que esse programa aconteça e dê excelentes resultados. O Sebrae delas é um projeto voltado para as mulheres, que auxilia as mulheres a estar desenvolvendo o empreendedorismo, trabalhando em conjunto, através de cursos, de orientações, de mentorias, consultorias, palestras, todo esse envolvimento e esse engajamento no mundo das mulheres. A gente precisa desse apoio e tem sido muito gostoso. Durante todo o ano de 2023, aconteceram vários encontros, vários projetos. E 2024 está aí, cheio de vários projetos também para as mulheres, o Sebrae delas. Está aí, pois bem, o Sebrae delas, justamente proporcionando a qualificação, o aprimoramento da atividade, mas não só as mulheres que são responsáveis pelos seus próprios empreendimentos, as mulheres que também são parceiras dos seus respectivos maridos ou cônjuges, conviventes e tudo mais, as mulheres que são literalmente o braço direito e muitas delas são responsáveis diretamente pelo sucesso de cada empreendimento que é realmente colocado em prática pela família. É muito legal essa atividade do Sebrae, que está com o olhar atento para todos os segmentos da sociedade. Parabéns a toda a diretoria e também o corpo técnico do Sebrae, que está promovendo então essa capacitação para mulheres que lideram o próprio negócio. É o programa Empreenda!